Alô, opa! Curso bom! Primeira hora a gente tava internando Venda mais um boi Manda mais dinheiro Não aguento mais Aqui não tá fácil, não Tenho que comprar mais livro Pagar a faculdade E da vida dura E essa dança Segura só, viver Tem que ser nos demore Dez anos pra acabar Não quero guardar pra moça Que vaca tem que cuidar Aqui eu olho a camisa Só para dançar Se um dia puxa enxada Meu Deus, nem quero lembrar Diz aí, eu quero ouvir Que nem viu que nada Eu vou para a balada Nesta cabuleira Cerveja engaiada Eita, Curso bom! O velho tem dinheiro Só tenho de herder Sou o rei do boteiro Com a granada Eita, Curso bom! É, tá, velho? Tô aqui no show Aqui no show, liga e nós Vê do boteiro Quero que esse curso demore Dez anos pra acabar Não quero guardar pra moça Que vaca tem que cuidar Aqui eu olho a camisa Só para dançar Se um dia puxa enxada Meu Deus, nem quero lembrar Eita, Curso bom! Que livro que nada Eu vou para a balada Gasta com a mulherada Cerveja engaiada Eita, Curso bom! O velho tem dinheiro Só tenho de herder Sou o rei do boteiro Com a granada Eita, Curso bom!